Vamos agora para onde veste lá. 3, 2, 1. Coração em chamas Fogo posto, balas à flor das camas Há uma guerra nesta terra onde semanas São contadas como em valas de espós De almas humanas que em chamas Quando olhas para onde as nuvens ficam E quando os túneis mirram e dias úteis ditam A preto e branco e o xadrez é lei punível E aquela voz calmante não está de mente disponível E esta cor berrante não te faz parecer incrível Invisível numa estante sem raste de combustível Abaixo tu traço de nível pintado Com cor de níquel a gritar Troca braços por um vaso compatível Fora da caixa, dentro da prisão sem barras Na nossa caixa não rasgamos as mordaças Como um dragão que traz fogo ou utopia Preto e branco porque tomemos a cinza E vai ficar tudo bem Como se fosse um pesadel E vai ficar tudo bem Como se fôssemos parte dele E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem Como se fosse um pesadel Mas é isso Esta cidade com pele E se a verdade tem cor de fel Eu vou provar o comprimido Como o ar entre o pescoço e o cordel E quando eu grito o meu ilhé Eu sei bem que não sou ouvido Mas não me larga O sabor a vitória plástica Já mastigada Uma luta disfarçada Batalha sem vitória entre o último romântico E o primeiro hipócrita Quem é que paga a solidão acompanhada? Só tenho copos de vidro e um recibo E uma carga de felicidade engarrafada Espero pelo dia certo para abrir A queda é livre Agarra algo A meta é íngreme Façam-se cálculo Sonhar mais algo para ter no fundo Sentir o dano De que lado estamos? Quando desce o pano Estas paredes não falam Só abafam o ruído Da violência doméstica De um Deus desiludido Somos o vizinho Como a refeição Ignora isso Somos o vizinho E dora a mão E a caminha ir-te Cancelam o verdito Ainda tenho brilho na mente Pito arco-íris na íris E um pôr-de-sol na lente Já não adianta esperar Mais pelo sol nas ciente Nós só marchamos E não há mais terreno à frente E não há mais terreno à frente E vai ficar tudo bem E vai ficar tu-o bem E vai ficar tudo 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 bem A sombra também chove, a chuva ainda se dança Deixa-me continuar absurdo nesse teu corpo de balança És a serpente que me encanta, és a corrente que me enrola A tentação que me condena, a constelação que me controla Salive pelo teu fruto, proibido, viciado no pecado Pedaço de abismo, deixaste-me sabor estranho no crânio Eu só pergunto ao espelho Obrigado